Olha aquela mina ali, mó gostosa, ó. Vou falar com ela, hein. Se liga, só. Ouça a cebosa. Ouça a cebosa. Já te falei que minha mãe parece sua sogra. Já te falei que minha mãe parece sua sogra. Vai, cremosa, despencada, pique e rebola. Vai, cremosa, despencada, pique e rebola. Vai, cremosa, despencada, pique e rebola. Tem, 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 tem.